Hoje a gente esteve lá na CIC da Dutra, em São José dos Campos. E nesse espaço bacanérrimo, nessa mega store, nessa mega loja, home center, a gente consegue encontrar todas as opções de produtos que você precisa para construir ou reformar. Hoje a gente conversa com três arquitetos e eles dão ótimas dicas de revestimentos cerâmicos. Vamos conhecer? Aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, está vivendo o seu melhor momento em termos de arquitetura, decoração e construção. Quando nos últimos seis anos muitos apartamentos eram decorados, hoje em dia tem entrega de vários condomínios. Então é importante entender o que pode ser usado e em que momento da obra. Hoje a gente vai conversar com três arquitetos que vão dar ótimas dicas sobre revestimentos. Vamos lá? Sara, estou vendo que você está mexendo aqui porque você está vendo um revestimento para o seu cliente. Vem cá, deixa eu entender. Carme, eu escolhi três revestimentos para esse cliente. É uma casa residencial e lá a gente vai utilizar um para a área externa e outro para a área interna. Na área externa vai ser um revestimento um pouco mais rústico. Então esse daqui, por exemplo, a tenderia, esse daqui tem uma textura, ele parece madeira mesmo. Isso, para a área externa ele é bem mais utilizado porque a gente não tem a manutenção, não tem aplicação de verniz. Então ele dá uma, ele dá a sensação de conforto muito boa, que hoje em dia a gente está utilizando bastante. Tá, e aquele ali? Aquele ali a gente vai utilizar mais para a área interna. Ela, a gente utiliza muito também o revestimento cerâmico porque ele é impermeável. Então a gente não tem problema de molhar, não tem problema com as crianças. Então, e ele é mais liso, menos rústico do que aquele que a gente vai utilizar na área externa. E aonde seria? Utilizo bastante nos dormitórios. Fica mais fácil de limpar, passar pano. Exatamente. E a terceira opção? A terceira opção a gente continua também nele mais rústico, só que ele é um pouco mais escuro. Onde, dependendo do estilo do nosso cliente, a gente pode utilizar também. Olha que legal, isso daqui é uma placa que ela já vem assim? Isso, é um mosaico que tem diferentes texturas da própria, imitando a madeira. Você pode reparar que os veios dela são exatamente, são fiéis à madeira maciça mesmo. Esse daqui você usaria exatamente onde? Podemos utilizar no espaço gourmet, numa área externa, na área de piscina, inclusive, a gente pode utilizar também. Esse é madeira. Ai, chique. Exato. Tudo isso com muito estilo? Muito estilo. Edgar, eu sei que você como arquiteta adora ladrilho. Adoro. O que é o ladrilho, afinal? Bom, o ladrilho é uma peça mais diferenciada, né? Aqui tem mais ladrilho? O que é isso? Isso também é? Esse aqui é um ladrilho, pode ver tons variados de vermelho, né? E aqui é um tom mais monocromático. Que legal. Esse daqui não é ladrilho, mas tem um detalhe com esvaróvis que tem muito estilo. Olha. Vamos ver mais? Vamos. E você veio aqui na CIC para achar especificamente esse ladrilho para que tipo de cliente? Bom, eu estou procurando para um tipo de cliente, para um restaurante. Ah, é um restaurante? Exatamente. Então é um estabelecimento comercial. Comercial. Vamos ver esse aqui? Vamos. Aí, chegamos no ladrilho. Esse daqui que você falou que você tinha curtido mais para o seu restaurante? Exatamente. O restaurante do seu cliente? Exatamente. Bom, pode ver que ele é uma peça mais rústica, né? Tem uns desenhos bem diferenciados. É isso que eu estou querendo propor para o cliente, né? Daí você colocaria aonde exatamente, Edgar? Bom, a gente pode pôr na parte de uma bancada, até numa recepção. Ah, e você falou que coloca no piso ou? Tanto no piso quanto na parede, né? Oi, Vânia. Oi. Você como arquiteta, eu tenho certeza que está procurando alguma coisa para um cliente. Qual é o cliente? Meu cliente é um hotel que eu estou fazendo no interior de Minas. Eu preciso de um porcelato com brilho, de grandes formatos, esse de 80 por 80. Ah, grande formato é 80 por 80. Isso, entendi. Isso, que seja retificado. O que é isso? Retificado, ele é bem junto à junta dele, né? Quase não tem rejunte. Ah, que ótima dica. Mas quando você fala em grande formato, por que não escolher esse? Porque esse é uma peça acetinada e eu preciso de brilho, né? Ela é grande e bonita também, só que no brilho o hotel fica mais sofisticado. Entendi. No hall, né? Então, porcelanato com brilho, você sugere melhor para o hotel. Isso. E o que é esse HD, Vânia? HD é a textura mais real da peça, né? High definition. Isso, ó. Ele tá... Você vê que ele não tem aquela coisa repetida, igualzinha. Ele tem uma textura mais marmorizada, mais homogênea. Tem um rústico também. Me mostra. Esse é o rústico. Isso, esse é o rústico. Que esse eu vou usar na área externa do hotel. Entendi. Onde vai fazer ali a parte do bar, onde tem um deck. Esse fica bacana, porque eu também consigo misturar as cores dele, para a gente fazer uma paginação única, né? Personalizada. Então, vamos lá. Recapitulando. O hall vai com porcelanato com brilho. Isso, com brilho. E a área externa, você usa esse. Isso, exatamente. Porque você falou que você faz uma o quê? Uma paginação diferenciada. Eu consigo misturar esse tom mais claro com o mais escuro, e aí dá um volume no ambiente mais bonito. Isso tudo tem muito estilo. Mas o mais legal de hoje é que, independente dos revestimentos, é entender que aqui na CIC, você vem e resolve todas as etapas da sua obra. Tudo no mesmo lugar. Isso não tem muito estilo? Aqui é a erhö. Aqui é tudo.